Olá galera, tudo bem? Eu vim trazer meu amiguinho aqui O habitat natural dele novamente É após ficar 48 horas hospedado em casa Então agora ele está mais calmo, está mais tranquilo Então agora eu vim devolver o nosso amiguinho O habitat dele natural E fico feliz por esse momento Porque são poucos que tem essa atitude De catar um bichinho e devolver para o lugarzinho dele Para o habitat dele O qual ele já está aqui há muito tempo Tem mais tempo do que mais Então fico feliz em soltar o bichinho Para falar do bichinho É isso aí Lá se foi O nosso amiguinho O furo Lá se foi o nosso furão E agora a gente vai voltar também para o nosso habitat Um abraço galera Até mais